Neste vídeo vamos ver alguns dos antigos barcos da CP e posteriormente da Sofalosa que faziam diariamente a travessia do rio Tejo entre as cidades de Lisboa e do Barreiro. A Transtejo e a Sofalosa prestam um serviço público de transporte fluvial integrado no sistema global da área metropolitana de Lisboa, sendo elemento fundamental na travessia do rio Tejo, subordinado a padrões de elevada qualidade e segurança. Este conceito de transporte público pretende integrar um setor de serviços flexível orientado para o utente. Nesse processo que vem de longe, começou com a fundação da Transtejo em 1975 e posteriormente com a criação da Sofalosa em 1993. Nessa travessia que diariamente fazem, a Transtejo e a Sofalosa sabem que cada minuto é precioso. Tendo como objetivo a constante melhoria da qualidade do serviço público, a Transtejo e a Sofalosa são parte integrante de um sistema de mobilidade articulado e integrado, de forma a oferecer maior comodidade, conforto e economia de tempo aos passageiros que todos os dias utilizam os transportes públicos. Por isso, a consolidação destas empresas é fruto das exigências dos passageiros, o seu conforto, a sua tranquilidade e o seu bem-estar. Num dia a dia cada vez mais competitivo, viajar na Transtejo e na Sofalosa é entrar num mundo onde apenas o seu destino importa. As empresas têm vindo a renovar a frota, construíram novos terminais, novos parques de estacionamento, com a preocupação de melhor servir o utente. Todos os dias procuram novas formas de tornar as viagens perfeitas, porque a Transtejo e a Sofalosa querem ser a solução natural para chegar à outra margem. E agora o barco que estão a ver é o novo Catamaran, que substitui os antigos barcos que aqui viram, levando praticamente metade do tempo no mesmo trajeto feito por esses antigos barcos. E aí